A CIDADE NO BRASIL Sou eu, Coffrey. Como está? Estou bem melhor. Eu também. Está esperando alguém? Há dois deles. E não vai demorar para encontrar essa cabine. Eu descer vou na próxima estação. É impossível. Você me vigia. Seremos alvos fáceis. Quem falou que você vai comigo? Vai sair sozinho? Estamos no meio de uma floresta, no caso de não ter percebido. Olhe pela janela, pelo amor de Deus. Vai sair a pé. Deve estar frio. Minhas chances de protegê-la são melhores aqui. Me proteger? Foi você quem me colocou em perigo. Eu não sou idiota, Sr. Coffrey. Eu não vou sobreviver se ficar presa nesse trem até amanhã. Deixe-me lhe dizer. Um oficial de polícia morreu tentando levá-la para Los Angeles. Era um bom homem. Vou levá-la de volta para lá, prometo. Nem vou dizer como isso é reconfortante. Não gosto de você. Então, fim de semana em Paris acabou. Fala demais. Deveria fazer uso da língua na cadeira de testemunhas. Eu acho que você não escuta bem. Eu já disse que não vou testemunhar nesse caso. Ainda não entendeu. Esses caras são bandidos. Tem armas automáticas. Não importa o que diga. Se encontrar, eles vão matá-la. Temos duas coisas em que pensar. Uma. Me viram, mas não viram você. Não deve saber como você é. E? E? Nós temos um outro problema. Você vai ter que me proteger. Quem é? Condutor, senhor. Ah, sim. Desculpe incomodá-los. Um cavaleiro perdeu sua maleta. Ah.